Fala galera nerd, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, vocês devem estar achando estranho Três pessoas aqui numa tela, estamos em quarentena, estamos respeitando a quarentena E nessa ideia de quarentena, estou trazendo aqui dois lindos convidados Deixa eu ver aqui, eu não consigo botar a mão porque a minha tela está cortada Marcelo do canal Bang, aqui nessa posição aqui, vocês estão vendo aqui nessa lado E aqui o meu maravilhoso amigo, irmão, parceiro Que está junto no nerd, tatuado, bonitão Kim Santiago, seja bem-vindo Essa brincadeira aqui, gente, a gente vai trazer vários convidados e vamos fazer um campeonato de keys Perguntas e respostas sobre filme, games, anime e coisas que tiverem a ver com as pessoas dos convidados Beleza, vocês estão preparados? Sim, senhor Estão preparados? A ideia era ter uma prenda para vocês beberem água O Marcelo está bebendo cerveja, né? Mostra aí, Marcelo Aqui pode tudo Ah, meus queridos Estão servindo? Eu estou na aguinha para manter a saúde Hoje eu estava precisando Eu estou na bombinha Serão dez perguntas feitas de keys Entre A, B e C e vocês têm que responder a correta Então, cada um que souber a resposta, depois que eu leio o enunciado Vocês podem levantar a mão Por favor, levanta a mão assim na frente da cara de vocês O Marcelo parece uma três por quatro Eu já disse que eu vou aproveitar essa foto para o meu documento Eu vou estar aqui pesquisando no celular porque eu preciso, assim, das perguntas E a primeira pergunta é sobre um game que todo mundo, eu acho que todo mundo jogou Qual é a raça de Link? Opa, Marcelo primeiro Marcelo foi o primeiro A, ele é um Kokiri B, ele é um elfo C, ele é humano Ou D, ele é um Halian Ele é um Halian Que seria, no caso, precisamente falando Ilian Ilian, Ilian, como? Aí é muito fácil Muito fácil Pois é, né, pessoal Desculpa, né, pessoal O cara que tem um tatuagem dele Olha as tatuagens do cara Olha as tatuagens do cara no braço, fortinho, velho É O cara é fãzão Fã do game Não é fácil, não é pra ele? Acertou É Um ponto para o Marcelo Vai estar aparecendo na edição aí Não se preocupa que eu vou colocar Vai ser uma pizza Vai ser uma pizza Não sei não, né Vamos ver as outras perguntas, né Segunda pergunta Qual dos jogos abaixo Foi a primeira aparição de Green the Habit em Sonic? Opa, mas... aqui É, aí... aí foi Letra A Sonic Heroes Letra B Sonic Advance 3 Letra C Sonic 4 Episódio 2 Ou letra D Sonic Advance 2 Qual é a resposta, Kim? Sonic Advance 2 Correta a resposta! Muito bem! Uhul! Eu estava na dúvida nessa É por isso que eu não levantei, cara Eu recomendo chutar Agora... A gente fez duas perguntas de jogos, né? Para acalentar esse momento Vocês gostaram da pergunta? Foi difícil? Não, não é difícil não, cara É porque realmente Foi não, foi fácil Pouco Dream, cara Eu joguei pouco Dream Eu joguei bastante Eu joguei bastante Sonic Na minha vida Então pronto Teve uma velha e isso para cada um, né? É, uma velha e fácil para cada um Peguei o gosto de cada um para... Terceira pergunta é sobre cinema Agora vamos entrar no cinema Na coisa aclamada do cinema Em qual país é localizada a Liga das Sombras? Opa! Marcelo respondeu Letra A Tuvalu Letra B Trindade e Tabago Letra D Letra C Que diga, letra C Botão Ou letra D Rússia Eita, é... Letra B B Errou Eita, caramba Aqui você tem direito a resposta Errou Eu repeto aí Vamos lá Já esqueci Tu sabe que eu levantei no instinto Mas aí depois que eu me toquei, né? Eita, caralho Em que país é localizada a Liga das Sombras? Letra A Tuvalu Letra B Trinda e Tabago Letra C Botão Ou letra D Rússia Letra A Errou! Caramba Essa eu sabia, não Sabia, não? Essa 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 é Essa cidade Liga das Sombras É do Batman Ela fica A correta é Botão Caramba, velho Eu não chutei Botão Porque Eu fiquei Não, não é lá, não Não é lá É lá Lá em Botão Botão Ai, caramba Agora vamos para outra Pergunta de filmes Essa é Para quem é cinéfilo mesmo Se você sabe Qual é a resposta Antes Dá uma pausa aí E Coloca a resposta Vamos ver se vocês aí no comentário Conseguem adivinhar também Participando Interagindo E comentando o que você está achando Dessa brincadeira nova aqui Que a gente vai convidar Todos os Criadores de conteúdo Daquele Maceió Para esse primeiro campeonato Vai ser uma boa galera Vindo aqui Eu espero Trazer muita gente aqui Para participar Puta que pariu O celular sempre trava Vai para o ao vivo Vocês vão rir agora Da minha Pronúncia em inglês Mas vamos lá Qual é o nome Do filme Estrelado Por Robin Williams Ethan O Hulk Hobbit Sim E Leonardo E ele é dirigido Por Pat Ware Letra Quem sabe Não consegui ainda Ligar o filme ainda Ok Letra A Antes do amanhecer Letra B Cruzando a fronteira Letra C Sociedade dos poetas mortos Ou letra D Gênio indomável Como é o nome do diretor Por favor Dirigido por Pat Ware Sociedade dos poetas mortos Muito bem Isso mesmo Sociedade dos poetas mortos Foi lançado em 1989 89 É no ano do meu nascimento Ele tem a direção de Pat Ware Ganhou o Oscar de melhor roteiro Em 90 E o prêmio BAFTA De cinema De melhor filme Em 99 O bicho é Muito bom Se você ainda não assistiu É uma indicação A sociedade dos poetas mortos É muito Incrível Véio Fica a indicação aí Quinta pergunta Essa é Pra fã da Marvel Você que é fã da Marvel E gosta do filme da Marvel Você tem que responder Essa correta Vamos lá Quem é A primeira pessoa A se desintegrar No filme Vingadores Quem foi a primeira pessoa O que levantou a mão Primeira Letra A T'Challa Letra B Bucky Letra C Groot Ou letra D Doutor Estranho É o Bucky Acertou Mais uma Para o K Parabéns É nesse momento Que o caos Começa Naquela Aquele filme Que é Todo mundo chorando Feita a festa O filme Pro povo chorar Né O filme O povo chora Ninguém esperava Aquele final não De Guerra Infinita É Ninguém esperava Todo mundo esperava Que fosse uma parada Tipo assim Ah Eles iam Meio que fazer Tandos bater em retirada Pra voltar depois Tá ligado Uma coisa do tipo É Sexta pergunta Agora vamos entrar em série A gente falou de jogos Filmes Agora vamos entrar em série Surge uma nova personagem Feminina Na temporada 3 De Stranger Things Qual é o nome dela? Letra A Lily Letra B Jenny Letra C Vivi Letra D Beatriz E letra E Robin Ih Eu tava pensando Que era o nome De outra pessoa Mas Tava pensando Na Max É Era Era Ela mesma Entrou vários Personagens na série Mas é uma Max Entrou na segunda Temporada É Na segunda É É Vamos começar A contagem Robin Robin É Correta a resposta Caramba Cagado É A Robin Ela trabalha Na soverteria Do shopping E acaba Sendo amiga De Dusty Steven E ajuda eles A encontrar Os russos Muito bem A Mia Mia Rock Agora vamos Para a sétima Pergunta Quantas Essa é Da série Que todo mundo Fã Quem não conseguiu Assistir Aproveitou a quarentena E assistiu Que é Friends Quantas irmãs Joy Trindade Tem Ai caramba Eu não sou Famicina Eita bexiga Quem sabe O que de novo Eu não sei não Eu não lembro Vou esperar Vou esperar Ele errar Letra A Três irmãs Letra B Duas Cinco irmãs Letra C Sete irmãs Letra D Nove irmãs E letra E Nada Joy possui Quarto irmãos E aí A letra C É quantos Sete Eu acho Eu acho que Eu acho que Eu acho que a letra C Correta Resposta Ai caraca Eu lembro que A gente tem que Só Feche quando Ela chega O Joy tem sete irmãs São Mary Mary Triz Mary Angeli Dina Gina Tina Verônica E Cookie São irmãs Que só Porra É Não tinha TV em casa Não tinha TV em casa Naquela época É Agora vamos Para Parte de anime E aí Vocês são fãs de anime? É Aí os dois são fãs Os dois são fãs Verdade E falando nisso A gente ainda vai fazer Uma live lá No Bang Falando sobre Animes antigos É isso aí Tem que No dia que eu Fui convidar o que ele No dia não podia E Outro dia eu vou marcar Ficou o convite aí Para outro dia a gente marcar Agora vamos lá Quem é considerado O Deus dos Shinobis? O Deus dos Shinobis Eita caramba O Deus? Agora o nome Escapou O nome Escapou Levantou a mão Gente Deixa aí Eu não tenho Física Não tenho Curso de Japonês Vai do jeito Brasileiro Enrolado Que eu sei fazer Letra A Hashira Shugi Letra B Madara Yushi Idran Tush Tush Tiki Hiruzen Sarutubi Yasuri Tishumaki Qual foi aí? Repete de novo Tu queres que eu repite? Letra A Hashira Má Seju Letra B Mandara Ijuk Ha Letra C Indra Tichuki Letra D Hiruzen Hiruzen Sarutubi Sarutubi E letra D Azuri Tishu Essa ficou engraçada Eu Assim Eu não vou dizer o que é um ou outro Porque senão ele pega lá Mas É a letra C Letra C Indran Tchuki Essa? Indra Letra C Letra C Não É não Essa não É letra C Espera aí 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 Espera aí Errou Eu respondi Que aí Que aí o cara falando Letra C O cara Não sei Caramba aí Calma aí Marcelo a sua vez Você ganhou o direito de resposta Tá Vamos lá Você quer que eu Repita de novo a pergunta Repita Quais as alternativas Letra A Letra B Vamos lá Vamos lá Eu posso Eu posso traduzir o que ele tá dizendo Não, não Não Deixa o mesmo nível de dificuldade Vamos lá Isso não é injusto Que isso não é injusto com você também Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quem é considerado o deus dos shinobis? Hashirama Sejun Letra A Letra B Mandara Ishura Letra C Indra Techuki Letra D Hiruzen Charutobi E letra D Azura Titushiki Cara Eu acho que a letra A É a correta Resposta correta Marcelo Dois pontos Versus quatro Caramba Cinco Cinco Ele acertou de frente também Eita foi Acertou de frente A dois Já tá vencido Pelo que Mas vamos terminar A última A última A última A última A última A última Vamos ver Agora entrando Ah tá Então Já tá perdido Porque Teve uma Que nós dois erramos Então pronto Já ganhou Então Entrando lá Também Em anime Vedito É a fusão De quais personagens? Marcelo levantou a mão Eu fiquei tão em choque Com essa pergunta Que o Marcelo Mantém a mão Eu vi Peraí Isso é sério É sério Tão em choque Assim Tipo Peraí Você tá Pergunta do Very very easy Essa foi fácil Você quer que eu diga As alternativas? Goku e Vegeta Poxa Acertou Muito bem Parabéns Parabéns Não Pô Fã de anime E você ainda Me dá alternativa Era sacanagem 5x3 O placar está Agora 5x3 Agora vamos Para a última Que não tem como O Marcelo Chegar perto Mas Preparados Para a última pergunta Pelo menos Pra perder por um É É Quantos Corredores Existem No jogo Super Mario Kart Do Super Nintendo Marcelo Oito Alternativa Não Oito Acertou Muito bem São Mario Luigi Ele falou Ele falou Quantos corredores Existem no jogo Eu falei Corredor Corredor Aí quando ele falou Mario Kart Pai Nintendo Pronto Eu levantei Eu fiquei Corredor Peraí Tem corredor No Mario Kart Como assim tem corredor No Mario Kart Ele falou do corredor Antes dele falar No Mario Kart King Kong Tobe Cop Top Correção Do King Kong Junior No Era É o Junior É isso aí Eu quero agradecer A você que ficou Aí o tempo Todo assistindo Kim Anuncia as suas redes sociais Pra galera Seguir Onde podem ver Seus trabalhos Kimps No Instagram Kimps Z E o meu Facebook Tá Kimps Santiago Tá super tranquilo Dá uma passada Lá pra gente Conversar também Sobre várias Outras coisas E também Todo mundo Tatuado Então A gente se vê Por aí E você Marcelo Olha Tem o Sailor Neves Mas assim Canal Bang É só Jabá Pois é Jabazão aí Pra o Conteúdo lá Do Projeto Que eu faço parte Quando ela era Vai ter Rede social Tem canal no YouTube Twitter Enfim E Estamos aí Produzindo lives diárias No Instagram E Kim Vai ter Nossa Nossa live Sobre animes Antigos Pode deixar Sobre animes Antigos Não estou esquecido É só a gente Remarcar aí Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Clique em gostei Compartilhe com seus amigos E não se esquece de Se inscrever no canal Muito obrigado galera nerd E fomos E as redes sociais A galera vai estar aí Na descrição Pra você seguir Todo mundo E saber Que cada conteúdo Que eles estão fazendo E Fique em casa Nessa quarentena Não saia por nada Salve vidas Que é mais importante Do que a economia Valeu galera nerd E só pra constar Eu ganhei É E esfrega na cara Vai E 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 aí